E mais um ano está chegando ao fim. Mesmo com essa loucura de pandemia, a gente tem muito que agradecer nesse 2020, não é mesmo? Aqui no canal a gente tem vários momentos incríveis que a gente quer compartilhar com vocês. Então vem assistir esse vídeo com os nossos melhores momentos de 2020. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, desce o seu joinha, deixe o seu comentário e compartilhe com todo mundo esse vídeo. Um, dois, três. E aí vocês viram lá no Instagram. Um, dois, três e... E como vocês viram lá no Instagram, eu coloquei uma votação dos 10 vídeos que foram mais engajados, mais diferentes esse ano aqui no canal. E eu pedi para vocês votarem. E para ter os comentários do resultado dessa votação, eu tenho um convidado aqui que vocês conhecem muito bem. Seja bem-vindo, Bruno! Oi, galera! Tudo bom? Estou aqui para comentar, comentar as injustiças que aconteceram, porque aconteceram muitas injustiças nessa votação. Será? Será? Vamos ver o resultado? Quem dá mais? Vamos ver. Dentre os vídeos, 50 fatos sobre engenharia ambiental sanitária e engenharia ambiental versus gestão ambiental. O vídeo mais votado com 69% de votos foi 50 fatos. E aí, Bruno? Aê! Muito bom, meu fô! Parabéns! Esse foi o vídeo mais visualizado do ano. Então, merecidíssimo. Parabéns! Merecidíssimo, né? Um vídeo que atraiu muita gente nova lá no canal. Lá no canal. Fala como se eu não estivesse no canal, né? Aqui no canal. E depois, a votação dos outros dois que a gente colocou. Como preparar cogumelos Paris, mais o Bruno provando. E o Cozinha e Fala com brócolis crocante. Com 70% foi o Cozinha e Fala com brócolis crocante. Hum! Injustiça! Injustiça. Primeiro, porque eu participei. Segundo, porque eu comi pra caramba esse cogumelo. Foi um dia maravilhoso no canal. Outra injustiça também é que vocês não assistem o Cozinha e Fala. É só uma vergonha. Vocês votam no Cozinha e Fala, mas vocês não assistem. Assistam, galera, que esses vídeos estão muito legais. Vocês votam pra ter, então tem que assistir. Tio, o Bruno brigou com vocês. Então, puxão de orelha dado. Vamos melhorar aí nessa audiência do Cozinha e Fala. E o outro vídeo mais votado aqui por vocês. Entre respondendo perguntas frequentes sobre a engenharia ambiental e sanitária. Contra as 10 melhores matérias da engenharia ambiental e sanitária. Quem ganhou com, vamos ver, 63% de votos foi o Respondendo as Perguntas e Respostas. Ah, achei injusto. Apesar de ter mais visualização no canal, que realmente tem, eu achei injusto porque... Porque as matérias, eu acho que, tipo, é muito recente. São vídeos muito recentes das matérias, né? E vocês pediram isso. Então, devia ter dado uma moral mais pra esse vídeo. Uia. Tio, o Bruno está com... Brabo. Tô brincando, Bruno. Tá falando a opinião dele. E eu também concordo em partes sempre. Então, fiquem tranquilos. A bronca também vem de mim. Mas é que o Bruno tem que fazer o papel de mau e eu de boazinha. Mais um vídeo que foi votado aqui, que a gente colocou pra concorrer. Cinco vantagens pra usar o shampoo e o condicionador em barra contra três motivos pra você parar de pintar a unha. Com 75% de votos, os cinco motivos pra gente usar o shampoo e o condicionador em barra. Gostei desse resultado. Achei justo. Achei muito bom esse resultado. Achei que foi merecido. Esse vídeo foi, assim, foi uma surpresa, né? Sim. É isso. Eu tô olhando pro lado, mas é pra olhar pra frente. Foi uma surpresa esse vídeo pra gente. Porque a gente não esperava esse retorno do shampoo e condicionador em barra. E eu acho que ano que vem a gente vai produzir mais coisa nesse sentido, né, Raíssa? O que vocês acham? Vocês gostam desse tipo de conteúdo de coisa médica, beleza natural? A gente pode trazer mais sim pro ano que vem. E o último que a gente colocou pra disputar, a última disputa, batalha de melhores vídeos, foram os 8 R's da sustentabilidade e o que é a sustentabilidade ambiental. Esse foi bem acirrado. Com 59% de votos, quem levou a melhor foram os 8 R's da sustentabilidade. Ah, não, pô. Eu votei no que é sustentabilidade, porque esse vídeo, cara... Tudo bem, os 8 R's é legal, é legal, mas você já tem o vídeo dos 3 R's. Eu acho que o que é sustentabilidade, ele é mais interessante. Você fala que seja sustentável, mas você nunca tinha explicado. E esse vídeo eu acho que é muito importante pro canal, sim. É que eu também gosto muito dos 8 R's, eu entendo também quem votou nele. Tem um carinho, um afeto. Mas então eu vou fazer um resumão dos 5 vídeos mais votados por vocês, dentro dessa disputinha. Foram 50 fatos sobre engenharia ambiental e sanitária, o Cozinha e Fala, brócolis crocante, respondendo perguntas mais recorrentes sobre engenharia, os 5 vantagens de usar o shampoo e condicionador em barra, e os 8 R's da sustentabilidade. Esse foi o top 5 escolhido por vocês nesse ano de 2020. Só que, gente, a gente teve muitos outros marcos, além de vídeos incríveis como esses, que vocês contribuíram também. A gente tem outros marcos que a gente ia partilhar com vocês. Um marco que a gente começou a ter esse ano foi de trazer convidados com entrevistas inéditas aqui pro canal. Entrevistas virtuais, mas que trouxeram também pessoas diferentes, contribuindo bastante pro nosso conhecimento. Eu achei isso bem legal esse ano. E vocês? E vocês é o público, né? Não sou eu não. Eu tô tentando me intrometer nessa conversa com o público. Pode entrar, Bruno. Pode entrar. Você e vocês também. Eu achei isso muito bom. Eu achei isso incrível. E as pessoas que participaram, absolutamente todas, foram muito legais e aceitaram desafio, sabe? Ajudaram muito a Raíssa, acrescentaram muita coisa. A Juliana, a Paula, quem mais participou? Me ajuda aí, Raíssa. A Roberta, a Mariana, foram pessoas incríveis. Principalmente na série, né? O Diário de uma Engenheira. A galera participou bastante. Teve, inclusive, esse circuito de lives aí, que vocês pediram muito sobre o mercado de trabalho. E a galera veio, ajudou e foi bem legal. Isso, a Raíssa, que pode comentar, porque, né? Eu assisti, mas também não editei. Então, enfim, ela pode comentar melhor que eu. Sim, não. Você já entrou até no segundo marco que eu tinha colocado aqui, que foram essas lives que a gente pôde promover aqui no canal, né? Desde, eu acho que foi setembro que a gente começou algumas, outubro também. E aí, até o final agora desse ano, a gente tá investindo nisso, porque ficou mais dinâmico. A gente tá achando bem bacana essa troca face-to-face, praticamente, com vocês. Então, tem sido muito bom, tanto pro canal, porque chegam mais pessoas novas, como também pro nosso relacionamento, tá sempre mais perto e tudo mais. E além, né? Eu falei aí do circuito de lives, da engenharia ambiental, mas não foi só isso, né? Teve a live da beleza, da beleza natural, teve a live da logística reversa, teve uma porrada de live... Uma porrada, desculpa, gente. Teve um monte de live que, caramba, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Enriqueceu muito o conteúdo do canal, né? Sempre bom trazer gente de fora pra agregar o valor também pra gente. E um outro marco, como vocês já viram, esse eu festejei a beça, que a gente chegou na marca de 3 mil inscritos. Hoje a gente já é um pouquinho mais. A nossa comunidade tá crescendo cada vez mais. Só que nesse marco, a gente ficou muito feliz aqui. O Bruno pulava, me mandando mensagem, eu pulava daqui. E vamos agradecer, vamos querer abraçar todo mundo, um abraço virtual, porque foi muito legal a gente chegar nesse número, né? Parece que é número, mas são pessoas que estão aqui por trás também, acompanhando o nosso trabalho, investindo, apoiando, assim, é muito carinho, então é muito legal. Então, quero agradecer. E eu acho legal, assim, que esse ano, a gente, além de 3 mil, a gente alcançou mil, a gente alcançou 2 mil, a gente alcançou 3 mil, tudo em 2020, sabe? E a gente sabe que por causa da pandemia, muitos influenciadores cresceram bastante, e foi legal ver isso no nosso canal também. Mesmo que seja um número pequeno ainda, a gente tá vendo que a gente tá conquistando cada vez mais, de forma orgânica, uma galera muito legal, que tá engajada, que assiste os vídeos, enfim, eu acho, eu tô, tô, tô bem feliz com esse resultado, de 3 mil e, alguns seguidores. E vamos continuar crescendo, que o céu é o limite, pro mundo mais sustentável, a gente quer essa rede, por conta disso, não pra, ai, você é mais famoso, não. Porque assim, eu acredito que cada pessoa que assiste o vídeo, ela teve alguma transformação, assim, nem que seja um pouquinho, nem que seja um grãozinho. Tem uma coisa também, que eu acho importante, né, e quanto mais a gente cresce, mais a gente vai tendo o retorno do nosso trabalho, porque a gente trabalha praticamente de graça nesse canal. A gente faz o nosso trabalho de coração, né, que é um projeto que eu criei, e a Raíssa é o rosto e o conteúdo do projeto. E é um trabalho praticamente voluntário da gente, né? Tanto o meu pra treinar a coisa da edição e divulgar o meu trabalho, tanto pra Raíssa também, né, trabalhar enquanto ela tá aí nesse processo de formação e tudo mais, e também pra ela, né, crescer como um youtuber também, porque ela tá gostando desse trabalho, né, eu acho. Tá gostando ou não tá? Sim, sim, sim. Então eu acho que foi, eu acho que é uma coisa legal ter esse número de seguidores, porque quanto mais seguidores, mais a gente tem retorno financeiro, mesmo que seja muito pequeno. E até outro marco que eu queria trazer, o Bruno tá, ó, furando fila de todos os marcos que eu tinha listado aqui. Ele já pega, eu já pego, eu deixo, gente. Porque aqui é assim, tudo numa sintonia. Que foi da gente agora estar tendo anúncio no canal. Não sei se vocês perceberam que todos os vídeos, praticamente, já tem um anúncio no início ou no meio, enfim. E esse anúncio faz parte do nosso ganho, no sentido de que a gente entrou agora pro programa de parcerias de monetização do YouTube. A cada anúncio a gente ganha alguns mínimos dinheirinhos, bem pequenininhos. Não significa que a gente tá rico, que agora a gente, como o Bruno falou, ainda é um trabalho voluntário, a gente ainda não ganha nada em cima disso. É um investimento, sabe? A gente investe porque a gente acredita nessa causa, a gente acredita no canal. E quando vocês estão lá assistindo, não pulando os vídeos, contribuindo também, comentando, compartilhando, isso faz com que a gente se sinta mais motivado, né? Isso foi muito legal, porque esse ano a gente teve muita troca. Mesmo em pandemia, com essa loucura, foi muita troca. E sempre dá um gás naquele dia que a gente tá mais assim, caraca, mais um vídeo, socorro. O Bruno do outro lado, caramba, mais uma edição. E quando a gente vê que tá dando certo, faz valer a pena, né? Uma coisa que é muito importante, galera, não pulem os anúncios, assistam até o final, porque isso ajuda muito a gente a continuar fazendo o que a gente faz, né? Porque até agora a gente ainda não viu o acordo de dinheiro, infelizmente, mas já já a gente vai ver. E, enfim, é muito importante que vocês nos ajudem nisso também. Até mesmo pra vocês verem, quando a gente fala que nem tudo é focando no dinheiro, é uma verdade a gente não fala da boca pra fora em vários sentidos. Então, valorizem, divulguem. E o vídeo já tá ficando mais longo do que a gente imaginava, pra variar, vídeo com a Raíssa e com o Bruno juntos. Nunca é objetivo. Os dois aqui falam, abre, Elson. Mas já estamos chegando aqui ao fim. Só um comentário aqui, rapidinho, pra comentar o vídeo. Tem um marco que também eu acho muito interessante que você não falou. Qual, qual? Que é o marco das parcerias que a gente conseguiu esse ano, né? A gente teve muitos parceiros comerciais, muitas parcerias bacanas. Aí a gente teve a parceria, né, da Girassol, a gente teve a parceria do Ateliê Verti. Quem mais? A Moreira. A Moreira. O Cogu também teve uma parceria muito bacana com a gente. Teve aquela parceria do Óleo. Qual o nome da parceria? Reciclagem Ambiental. Então, tipo, teve uma galera muito bacana que está acreditando no nosso trabalho e está apoiando o nosso trabalho e querendo a nossa divulgação desses produtos e serviços, né? Confiando na gente, né? Na nossa capacidade de comunicação. Exatamente. Então, um beijo a todos esses colaboradores. Agradecemos muito por esse apoio. Que 2021 a gente possa continuar, sim, com mais marcos, crescendo aqui no canal. E quero mais uma vez agradecer a todos vocês, seguidores fiéis, ecolopers lindos, que deixaram esse ano com menos dor por a gente estar trancafiado em casa e trouxeram essa graça de poder contribuir com o crescimento do canal. Então, espero que 2021 a gente continue juntos, crescendo cada vez mais. Beijo, gente. Beijo sustentável. Tchau, tchau.